Entraram dois bandidos aqui em casa, aproveitaram-se que a minha esposa estava sozinha com o meu filho de um ano apenas, tornaram-lhe refém, cortaram-lhe os braços com uma faca quente. O que é que a mulher do Cláudio tem a ver com o que ele faz? Será que os detentores atuais do poder sentem-se bem? Dois indivíduos não identificados invadiram a casa do jornalista da Rádio Despertar, Cláudio Manuel Pinto, mais conhecido por Cláudio In, e torturaram a esposa, Ludmila Pinto, tendo os agressores efetuado 16 cortes com uma faca quente. Em ambos os braços, a vítima foi amolestada, de fronte ao filho, de apenas um ano, porém, não levaram nada. O ato ocorreu esta terça-feira, 20 de setembro, na centralidade do Quilamba, aqui em Luanda, como descreve o jornalista. Entraram dois bandidos aqui em casa, aproveitaram-se que a minha esposa estava sozinha com o meu filho de um ano apenas, tornaram-lhe refém, cortaram-lhe os braços com uma faca quente, desarrumaram a casa toda, não levaram nada, não levaram nada, estamos aqui, a polícia já está aqui, não levaram nada e deixaram um aviso. Aviso para o King, aviso ao King, está aqui o papel, estamos a tirar as imagens, a polícia já está aqui. Está, está cortado, não, com uma faca quente, foram-lhe fazer cortes com os braços. Os filhos estão totalmente assustados? Completamente em choque, estão todos em choque, todos em choque mesmo, todos em choque. O deputado da UNITA, Nelito Equico, mostra-se solidário e questiona a prática. Depois das eleições, políticos são perseguidos, jornalistas são perseguidos, ativistas são perseguidos, enfim. E o que ninguém esperava aconteceu ontem. A tortura à esposa do Cláudio. O que é que a mulher do Cláudio tem a ver com o que ele faz? Será que os detentores atuais do poder sentem-se bem? O que está a acontecer em Angola? Será que isso ajuda a alavancar a imagem de Angola no âmbito externo? Será que sentem-se bem mais grandes humilhando terceiros? Quando deviam oferecer segurança? São perguntas que eu faço. Nelito pede que se encontrem os privilegadores. Nós vimos que ativistas escreveram uma frasezinha sobre o Presidente da República. A polícia foi muito rápida e foi buscar-os nas suas casas. Estamos à espera também que haja um pronunciamento oficial sobre este crime, adiondo, bárbaro, que condenava-a a todos os títulos que aconteceu com a esposa do Cláudio. Estamos à espera de um pronunciamento sincero, honesto, das autoridades que nos apresentem, os autores, porque se não apresentarem também temos respostas. Já sabemos o que é que se passa. Então, fica o desafio de ver a celeridade das nossas autoridades no sentido de esclarecer este crime que visa tão somente a intimidar este jovem que vai levantando a sua voz da sua forma, sobre os diversos assuntos que assolam o nosso país Angola. De acordo com relatos, os agressores deixaram um papel e estava escrito Aviso ao King.